Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Os candidatos do Enem 2017 tem até hoje, 24 de maio, para pagar a taxa de inscrição. Cerca de 6 milhões e 500 mil pessoas se inscreveram, mas o número definitivo de candidatos só será divulgado no dia 30. E quem vai fazer o exame pode acompanhar as informações no aplicativo do Enem. A prova do Enem 2017 é em novembro. Enquanto isso, nessa escola em Brasília, a preparação está a todo vapor. Henrique quer conquistar uma vaga no curso de engenharia em uma universidade pública. Além da rotina intensa de estudos, ele conta que organização é fundamental para um bom resultado no exame. Tendo uma rotina de estudos para fundamentar bem o conteúdo na sua cabeça. Para ajudar candidatos como Henrique, o Ministério da Educação disponibiliza um aplicativo que pode ser acessado de celulares e tablets. A ferramenta é de graça e já está disponível para download. Este ano, o aplicativo tem novidades e vai oferecer uma sessão de notícias com acesso liberado ao público. O que permite aos pais, professores e jornalistas acompanhar as áreas que não exigem login. O aplicativo, além de ser mais uma forma de contato entre o Inep e o participante, ajuda na organização e no cumprimento de prazos. Por exemplo, antes da prova, o candidato pode visualizar no aplicativo dados como a situação de inscrição, os locais de prova, o cronograma e o cartão de confirmação. Débora aprovou a novidade. É muito importante a gente estar atualizado sobre todas as questões do Enem. Muitas vezes a gente se perde um pouco nisso também. Vamos ver se isso ajuda a diminuir aquelas pessoas atrasadas para o Enem, que sempre é um show aqui no Brasil. Segundo o Inep, mais de 6 milhões de estudantes se inscreveram no Enem 2017. A partir deste ano, as provas vão acontecer em dois domingos consecutivos. Possibilita que o aluno vá mais descansado para avaliação. As provas do Enem são provas muito pesadas, são muito puxadas para o estudante. Então, é um volume muito grande de questões, textos relativamente longos. Então, a prova sendo feita em dois sinais de semana distintos, possibilita que o aluno vá um pouco mais tranquilo, um pouco mais descansado, sobretudo para o segundo dia. E tratando ainda de educação, começam na próxima segunda-feira, dia 29, as inscrições para a segunda edição deste ano do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Podem se inscrever os candidatos que participaram do Enem 2016 e que não tenham zerado na prova de redação. É possível concorrer em até duas opções de cursos. Por meio do SISU e instituições públicas de ensino superior, selecionam estudantes com base nas notas obtidas no Enem. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, na página sisu.mec.gov.br. A campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até a próxima sexta-feira. E quem comparecer aos postos de saúde pode aproveitar para atualizar o cartão de vacinação. Além da influenza, o Ministério da Saúde oferece outros 18 tipos de imunização. É uma vacina. É, a pequena Alissa, de apenas dois aninhos, mal sabe falar, mas já entendeu que precisa tomar a vacina da gripe. A mãe dela sempre mantém o cartão de vacinas da pequena em dia. Hoje ela dá uma choradinha por causa de uma picadinha, né? Mas eu tenho medo, se ela não vacinar, ela tem uma doença mais grave. Então, acredito que a vacina seja muito importante pela saúde da minha filha, né? O que a Luciene não sabia é que os adultos também precisam de imunização. Nos postos de saúde tem vacina o ano todo para homens, mulheres, crianças e idosos. Agora a vendedora aprendeu que também precisa ficar de olho no cartão de vacina. Vou estar também mantendo saudável, né? Com a cadeira em dia, acredito que eu posso estar prevenida contra algumas doenças. A campanha da gripe termina na próxima sexta-feira. Precisam se vacinar crianças de seis meses a menores de cinco anos, idosos, gestantes, mulheres que deram à luz há 45 dias, profissionais de saúde e professores, funcionários do sistema prisional, jovens que estejam cumprindo medidas sócio-educativas e indígenas. E quem for se imunizar deve lembrar de levar o cartão de vacina ao posto de saúde para colocar em dia as outras vacinas. Agora é a época da campanha contra a gripe. Mas o Sistema Único de Saúde oferece outras imunizações. São 19 vacinas para imunizar a população contra mais de 20 doenças. Óbvio que na infância há uma necessidade maior de proteção, então tem mais vacinas previstas. Mais adolescentes, né? Hoje é importante a gente lembrar que a gente vacina contra o HPV, tanto meninas quanto meninos. Os adultos também, jovens, podem se vacinar, devem se vacinar contra hepatite. Tem também a tríplice viral, a DTP. Então tem uma série de vacinas que são recomendadas para outros grupos populacionais. Neste ano, o Programa Nacional de Imunizações vai distribuir em todo o país 300 milhões de doses de vacinas e soros. O ideal é que quem vá à sala de vacina leve consigo o cartão de vacinas, né? Porque esse é um instrumento que a gente usa para avaliar a situação vacinal, verificar se tem alguma outra vacina que precisa ser administrada, além da vacina da gripe. A clonagem de placas de automóvel gera uma série de transtornos para o proprietário do veículo, como o recebimento de multas indevidas e a dificuldade para mudar o número de identificação. Mas uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito definiu novas regras que agilizam a troca das placas em caso de clonagem. A atual Frota Nacional de Veículos ultrapassa os 92 milhões de carros. E um dos principais problemas é a grande quantidade de placas clonadas. Para se ter uma ideia, só na capital do país, apenas no ano passado, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal registrou 120 queixas de placas clonadas. A estudante Mona Lisa faz parte da estatística e desde agosto do ano passado convive com esse pesadelo. Eu tive que ir diversas vezes ao DR, ao DENIT, ao DETRAN e em diversos setores, né? Sempre me mandam para vários locais e também tive que ir diversas vezes no fórum, porque lá eu entrei com ação também no fórum Tribunal de Justiça, falando sobre as multas e também sobre a não aceitação do DETRAN com a troca de placa. Mas para resolver transtornos, como o de Mona Lisa, o Conselho Nacional de Trânsito acaba de publicar uma resolução. A medida vai facilitar e simplificar a troca de placas clonadas. A partir de agora, o condutor que tiver a placa do seu veículo clonada poderá pedir uma nova diretamente ao Departamento de Trânsito, sem a necessidade de esperar que o veículo que esteja usando de forma ilegal a sua placa seja encontrado. Além disso, também não há necessidade mais de abrir um processo e contratar advogados. Normalmente, essa identificação do clonado se dá por conta de multas que começam a aparecer e o indivíduo não sabe porque eu nunca estive em determinado lugar. Ou vem a fotografia e ele identifica que no momento da infração, quando o carro foi flagrado, aquela imagem não corresponde exatamente ao seu veículo. Quer seja porque tem um adesivo que o seu veículo não tem, ou porque tem um amassado, ou porque tem uma película diferente no vidro. Então, estas características, elas são integradas no processo que agora já está regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito e isto facilita a vida do cidadão de bem. As novas regras para a alteração do número das placas de veículos clonadas entram em vigor em 90 dias, contados a partir do dia 18 de maio. Nós ficamos por aqui e voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho